Nós estamos concluindo esse processo de migração para o novo mercado, a expectativa é até final do mês, agora de novembro, eventualmente pode escorregar um pouquinho para início de dezembro, por conta das formalidades que precisam ser feitas, mas tudo que era necessário para isso, a Assembleia Geral de Preferencialista, que aprovou a conversão de ações PN e ON, tudo isso já foi feito, revisão de políticas, a elaboração de novas políticas para aderir ao regulamento do novo mercado, como exigido pela B3, também está tudo preparado, tudo feito, então é uma questão só mais burocrática de concluir, assinar contrato pela B3 e formalizar a migração da companhia para o segmento do novo mercado. E o novo mercado, ele no fundo é o mais elevado grau de governança corporativa que existe no mercado de capital brasileiro. As empresas que estão no segmento do novo mercado, elas aderem a práticas diferenciadas de governança, inclusive acima do que a própria legislação exige. São regras de, por exemplo, só ter uma ação ordinária, cada ação, um voto, o que é uma regra de governança bastante importante, que muitas empresas têm ações preferenciais, por exemplo, que não dão direito a voto integral nas assembleias, então no novo mercado isso não é permitido. Tag along, caso a companhia venha a ser vendida, os minoritários têm direito a vender pelo mesmo valor que o controlador vai ter pela venda da companhia. E N e outras ferramentas de governança, como instalação de comitê de auditoria, de comitês de assessoramento do controle de administração, enfim, empresas que estão no segmento do novo mercado aderem a essas práticas de governança, que no final do dia a ideia é que isso reflita em melhor performance, empresas mais bem-vindas e que entregam um produto econômico diferenciado para quem for investir nessas companhias.